Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti. Eu sou dono do céu, mas tenho que me adorar. Tu me adora, Dora, tu me adora, Dora, tu me adora, Dora, tu me adora, Dora, além da música ser dela, porque ela canta falando com Deus nessa música, tem uma ligação. Meu nome é Dora. Seu nome é qual? Dora. Seu nome é Dora, é seu nome hoje difícil. Deus falou para mim hoje, a libertação que tu me pediu, Dona Dora, a libertação, a saúde, porque está tudo fora do lugar e tu não tem mais força para lutar. Dora, Deus manda te dizer, tu me adora, Dora, e eu visito a tua casa. Tu me adora, Dora, e eu visito a tua família. Tu me adora, Dora, e eu visito a tua saúde. Tu me adora, Dora, e eu disfarço todo o laço. Tu me adora, Dora, e eu expulso os demônios. Tu me adora, Dora, 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 Dora. Vai acontecer a libertação agora. Bota a mão na cabeça dela, Dora, Dora, queima, 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 queima. Tu me adora, e eu visito a tua saúde. Tu me adora, e ninguém vai te humilhar. Tu me adora, e eu cujo, tu me adora, queima.